super N primeiras notícias. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da super a neuropsicóloga especialista em reabilitação cognitiva e avaliação neuropsicológica Ednalva Borges e a gente vai falar com ela sobre envelhecimento com desenvolvimento. Vamos bater um papo com ela sobre a importância da prevenção e o diagnóstico correto inclusive de algumas doenças nessa fase da vida. Ednalva, bom dia, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez na Rádio Super e no Super N. Bom dia, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre esse assunto que é muito importante e que causa estranheza nas pessoas, né? O que é isso? Envelhecimento com desenvolvimento tem algo errado nessa frase. Pois é, muita gente Ednalva às vezes pensa no envelhecimento como uma fase final, como um fechamento de ciclo, existe muitas vezes esse conceito. A gente até conversava a respeito disso aqui fora do ar quando você entrava no estúdio e ainda estávamos no intervalo comercial. Mas é preciso mudar essa perspectiva, as pessoas, não apenas os idosos propriamente ditos, mas quem está em volta deles, a família, precisa entender isso por uma outra perspectiva? É necessário, principalmente as pessoas que estão em volta, a rede de cuidado dos idosos, a rede familiar, a sociedade como um todo, porque o primeiro objetivo, desmistificar o envelhecimento e quebrar esse paradigma. O envelhecimento, ela é apenas uma fase da vida, uma como todas as fases, criança, infantil, adolescente, o adulto, só que o envelhecimento, ele já vem com uma carga emocional, né? É com limitações e tem que quebrar esse paradigma que é o primeiro ponto, as limitações. Ednalva, eu vejo hoje uma diferença muito grande no perfil de idosos que víamos no passado, por exemplo, com a geração dos meus avós, pra geração dos meus pais agora. Então, víamos a geração dos meus avós com pessoas mais pacatas, mais tranquilas quando chegavam à terceira idade e muitas vezes até do ponto de vista do discurso mesmo, né? Isso. Às vezes você fala com um idoso dessa geração, os meus avós estão ali na casa dos oitenta e poucos anos, a minha avó paterna morreu com mais de noventa anos, às vezes você conversava ou conversa com eles, ah, eu tô aguardando a morte chegar, um discurso assim, muitas vezes negativo, um discurso já pensando nesse fechamento de ciclo que falávamos agora há pouco. E pego, por exemplo, a geração do meu pai, que tá ali com pouco mais de sessenta anos hoje, entrando efetivamente na terceira idade, com uma disposição que às vezes me assusta e costumo dizer pra ele, pai, o senhor tem mais disposição do que eu. Qual é a diferença do idoso de hoje pra aquela pessoa que tá chegando à terceira idade, pra aquele idoso de trinta, quarenta anos atrás? A diferença é que o idoso de hoje, ele vem com a carga de experiências de forma diferente, né? O idoso de hoje, ele, essa aceitação da terceira idade, a partir do momento que hoje não existe apenas a terceira idade, a quarta, quinta, sexta. As pessoas tão vivendo mais, afinal, né? Por isso, né? As pessoas, elas vivem mais e elas dependem dessa mudança de paradigma, dessa mudança de visão para que a sociedade possa também mudar. O idoso já chega com esse movimento, ele não para o movimento. O idoso, há trinta, quarenta anos atrás, ele entrava na dita, entre aspas, terceira idade, com o pensamento do fim, né? A empatia do outro ali era saber, ter certeza que seria o fim. E o idoso de hoje, não. Ele não entra na terceira idade, a terceira idade que é dita pra ele pela sociedade. Ele, tipo, não aceita, ele, tipo, se rebela. Muitas vezes não quer nem a vaga preferencial, o lugar preferencial na fila. Isso, não, eu não preciso ainda, vai demorar um pouco, e isso é bom, ele se rebelar com o seu íntimo, né? Ele fala, não, eu vou procrastinar nessa chegada, né? O que a gente sempre fala nos encontros com os idosos é isso. A pessoa saber o seu limite, porque esse limite, Rodrigo, ele era dado antes pelos médicos, pelo pela sociedade. E hoje a pessoa tem que saber que ela é individual. O que vai ser para o meu pai, por exemplo, o que vai ser para o seu pai, é só cada um deles, de forma individual, que vai aceitar. Então, a sociedade, ela tem que estar preparada, porque esse movimento, ele tem que ser sequenciado. Por exemplo, hoje a gente precisa de serviços para idosos que antes não tinham. O idoso, há 30 anos atrás, ele ficava em casa, as roupas do idoso, era cores mais, entre aspas, sombrias, um marrom, um branco, um preto, um cinza. Um cinza. Era tudo muito sóbrio, né? É, e hoje não, hoje temos a moda da terceira idade, né? Então, o colorido é muito necessário, isso é bom para o sistema límbico do idoso, é necessário. Temos hoje festas diferenciadas, viagens para o idoso, onde eles fazem novas relações, começam novas relações, amizade, namoros, outras situações, novos trabalhos, novos desafios. E antigamente não, há 30 anos atrás, realmente, ele introjetava a regra social, que era o fim, de forma angustiante para ele. Esse fim nunca chegava, muitas vezes, idosos com 65 anos que viviam até 95, 98 anos, e eles sobreviviam. E hoje, o idoso de hoje, ele não quer sobreviver, ele quer fazer parte da sociedade com esse desenvolvimento e de forma prática mesmo. Nesse movimento, não só um movimento, assim, hoje vai ter algo para os idosos. Não, vai ter para os idosos, para os jovens, essa aglutinação de gerações, que é importante. Esse movimento, essa atividade toda pode prevenir doenças, por exemplo, e eu te pergunto, em relação ao mal de Alzheimer, né? Que a gente ainda vê tantas pessoas sendo acometidas, esse exercício constante do corpo, da mente, pode prevenir, pode evitar? Olha, evitar o Alzheimer não vai evitar, porque o Alzheimer é uma doença degenerativa. Pode postergar os sintomas, né? Retardar os sintomas e pode também dar uma melhor qualidade de vida. Por quê? Existe a plasticidade neural, o nosso cérebro, no Alzheimer, que é apenas uma das demências, Rodrigo. O Alzheimer, ele vai afetar prioridade a memória, mas existe Alzheimer que vai afetar outras áreas do cérebro. Só que todo mundo conhece o Alzheimer, liga Alzheimer em memória. A pessoa, a partir do momento que ela tem esse movimento, que ela tem esse repertório do lazer, que é muito importante, ela vai estar alimentando na área do cérebro o sistema límbico, que é o sistema responsável por nossas emoções. Aí é automático, a pessoa vai ter novas ramificações sinápticas, vai ter novas experiências, vai ter um recordatário e ela vai se sentir melhor. O esquecimento pode vir, mas ele vem com uma tranquilidade, com novos amizades, ele pode não se lembrar, ele não pode se lembrar o nome, por exemplo, do cuidador que está ali com ele, do seu filho, mas ele se lembra da memória afetiva, ele lembra que gosta de dançar, então ele vai dançar. Ele se lembra que gosta de fazer um hidroginástico, uma fisioterapia, então ele vai exercitar. Então, é excelente esse movimento para o Alzheimer, a depressão também da terceira idade. É uma doença que acomete muitos idosos ainda. Que preocupa, por quê? Os filhos, eles querem, na melhor das intenções, cuidar, né? Eles querem cuidar do pai, do avô e acaba colocando um redoma de vidro em casa. Tem gente que inverte os papéis, né? Os filhos viram pais muitas vezes, né? Isso, isso. E acham que estão fazendo o melhor, assim, coloca cuidador, deixa em casa, não sai, sai pouquíssimas vezes, aí o idoso fica com o lazer empobrecido e a partir do momento que ele fica com o lazer empobrecido, pode vir as depressões, os transtornos, o transtorno do pânico, que o idoso, ele tá tão acostumado a ficar ali em casa, sem sair, ele, quando ele sai, ele fica com medo. Então, é necessário essa, reverter esse pensamento, né? Quebrar realmente esse paradigma e visualizar o idoso como um sujeito de vontades e desejos e medos e que você, ele não tá ali, passivo, não existe, o idoso não é paciente, paciente ele tá em hospital, se tiver doente. As pessoas costumam tratar os idosos como se fossem doentes automaticamente, mesmo quando estão saudáveis? Costumam, por excesso de cuidados, é igual mãe com filho, que precisa crescer. Essa super proteção, Rodrigo, ela acarreta muitos comportamentos que a gente, nós chamamos de comportamentos desfuncionais para os idosos. Eles dão conta de algumas coisas, mas de tanto do filho falar, não, você não dá conta, você não dá conta, ele começa, esse reforço negativo, começa a fazer efeito no cérebro e ele realmente não vai dar conta. Exemplo, é o idoso, ele gosta de fazer uma caminhada, só que o filho começa a achar que ele tem que fazer a caminhada dentro do apartamento, contrata uma pessoa pra fazer a caminhada dentro do apartamento. O dia que o idoso precisa fazer uma caminhada externa, numa praça, não, eu não dou conta mais, minhas pernas vão dar conta, porque ele começa a fazer essa ligação do reforço negativo. Então, esse excesso de cuidado, o cérebro faz uma leitura, né, e automaticamente ele vai ser eliminado do seu recordatário. Exemplo, se nós temos o comportamento de ir à academia duas, três vezes na semana, quem não vai, por exemplo, uma semana, né, que tá mais ocupado aqui na super, por exemplo, se você não vai à academia, automaticamente, se você não vai à segunda semana, o seu cérebro, ele começa a esquecer. Ele relaxa. Isso, mas se você vai, e aí o dia que você, por algum motivo, não pôde ir, você sente falta. Então, é assim o idoso, é assim o cérebro. O cérebro do idoso, ele é igual o cérebro de uma criança, ele tá ali, ele é maturacional a todo dia. As pessoas acham que não. O cérebro, eu gosto sempre de falar nas minhas palestras, principalmente para cuidadores, para os familiares, para quem cuida ali do idoso, que o cérebro é como uma água. Se você coloca ali um produto de limpeza, um sabão em pó, e você apenas jogou o sabão em pó com água e não fez nada, vai ficar uma água e sabão em pó submerso. Agora, se você mexer o sabão em pó, vai dar aquelas espumas, né, vai aumentar. Então, esse movimento, ele é necessário. E o cérebro, ele faz isso. A partir do momento que você tem atividade, você tem lazer, você tem desafio enquanto idoso, enquanto filho também, que para o filho é um desafio também, é, pensar dessa forma, você vai ver que o cérebro, ele vai dar conta. Ele pode não estar dando conta, por exemplo, na área do Alzheimer, da memória, mas ele dá conta na área da música, que memória e música é muito bom ativar, né. Na área do movimento, o Alzheimer tira do idoso uma área do cérebro muito pequeno, que é a memória, mas ele, automaticamente, o que o cérebro faz? Vai lá, dá a mexida na água, na área do movimento. Então, a pessoa, quando tem memória, ele anda muito bem, ele tem uma resistência física enorme. O contrário do Parkinson, né, o mal de Parkinson é o contrário. O mal de Parkinson, a pessoa, ela tem a memória excelente, mas não consegue andar. Eu costumo falar o seguinte, as pessoas, elas têm que ter consciência, elas têm que imaginar o idoso, assim, quando o idoso, ele tem Alzheimer, imagina um corpo super saudável, de um garotão de 20 anos, que pratica esportes e a memória bem pequenininha, o cérebro, a cabeça bem pequenininha, porque o grau de preocupação é ali no cérebro. E o Alzheimer é diferente, você imagina um cérebro enorme aqui, né. O Parkinson, no caso. É, isso. O mal de Parkinson é diferente, você imagina uma pessoa com um cérebro enorme e um corpo bem pequenininho para levar. Fragilizado. É, para levar essas emoções, só que o mal de Parkinson tem a questão da depressão, né, que a pessoa, ela tem consciência, ela sabe de tudo, ela ela recorda de tudo e o corpo não dá conta. E aí, é necessário trabalhar a parte física. Então, é entrelaçar mesmo, Rodrigo, a mão contra mão, é memória, atenção, físico e mental, é assim a gente vai dar uma qualidade de vida para o idoso. Por isso que eu acredito muito no envelhecimento com desenvolvimento. Eu tenho certeza que tem gente de nova que está nos ouvindo agora, que está chegando ali na casa dos 60, 60 e poucos anos, que está se aposentando e que aí começa a se perguntar, né, principalmente o momento da aposentadoria que costuma ser um choque assim, psicológico para a pessoa, opa, parou tudo, né, parou tudo, eu não tenho mais aquela obrigação diária de estar ali trabalhando e etc. Não tem aquele compromisso, né, com horário, com deslocamento. Para quem está nos ouvindo e de repente está nessa situação, qual seria o seu conselho de número um? Qual o primeiro passo para se garantir esse envelhecimento com desenvolvimento? Primeiro dia tem 24 horas, né, e nós trabalhamos em média, né, 8 horas por dia. Então a pessoa vai se aposentar do seu trabalho diário e ela tem que exercer os papéis sociais. Nós temos vários papéis sociais, por exemplo, eu tenho meu papel social de neuropsicóloga, de mãe, de esposa e quando eu me aposentar, eu vou me aposentar do meu papel social de profissional. Aí a pessoa tem que se reinventar, é, de todo, cada dia de forma diferente, caso a pessoa queira ter uma outra atividade, tantas pessoas que falam assim, olha, eu me formei em direito porque o meu pai quis, exercia a profissão, mas meu sonho era dar aulas, por exemplo. O meu sonho era ser dançarina. O meu sonho, então, é buscar coisas diferentes para que o seu cérebro não pare. Quem está parando, quem está se aposentando, não é o seu cérebro, é a sua área profissional. E hoje, quando tem várias pessoas buscando essa aposentadoria de forma desenfreada, com medo de não se aposentar, automaticamente a pessoa, ela busca pelo medo de perder, entre aspas, um direito adquirido e não sabe depois o que fazer com essa aposentadoria. Então ela tem que saber, isso tem que ficar claro, a aposentadoria do seu exercício profissional. As suas outras 24 horas vão voltar para você novamente, você vai ter o bônus e vai ter que se reinventar, vai ter que ter esse movimento e vai ter que lidar no começo com essa angústia, né? Que eu sempre falo, é depressão pós-aposentadoria. A pessoa se aposenta, ela vai vivenciar essa falta, que nós somos seres humanos dotados de falta. Então vai ter que passar por essa fase, mas essa fase tem que ser transitória, ela não pode se parar, né? E acha, não, minha situação agora é essa, eu tô aposentada, tem que ficar em casa, tem que fazer isso. Tem aposentados que trabalham muito mais quando estão aposentados do que quando estão trabalhando. Então é se reinventar sempre, buscar, replanejar a sua vida. É que a gente só planeja assim, olha, eu quando eu era adolescente, eu planejei que eu queria passar no vestibular. Não, você tem que planejar sempre. Quando você se casa, você planeja, não se planeja? Então, quando você vai se aposentar, você vai se planejar. Você vai se planejar, ah, mas não sei quanto tempo. Indiferente, indiferente, você tem que fazer. É vida, ninguém sabe o fim de ninguém. Então, a gente é muito, eu costumo falar que é cruel os filhos, às vezes, ditar regra para os pais, falar, não, mas não precisa disso mais. Precisa, quem tem que saber se precisa ou não é o sujeito. Edinalva Borges, conversando com a gente a respeito de envelhecimento com desenvolvimento, ela é neuropsicóloga, especialista em reabilitação cognitiva e avaliação neuropsicológica. Gostaria de agradecer, certamente as suas dicas aqui ajudaram muita gente que está nos ouvindo. Obrigado pela entrevista, foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição, um abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Agradecer a todos. Agradecer a todos. Obrigado.